Oito pessoas ficaram feridas na batida entre uma van e uma carreta. O acidente foi registrado na BR-116 em Itambacuri. A van pertence à prefeitura de Nova Módica. Transportava pacientes da cidade para fazer consultas e exames em Teófilo Autônio. Percutimos esse caso ontem aqui no Balan Geral, né? Agora o Fantônio Pesso e Felipe Luiz trazem a reportagem completa. Pode balançar. A van da prefeitura de Nova Módica, no Vale do Rio Doce, transportava oito pessoas, segundo a lista de passageiros. Ela bateu contra essa carreta que estava vazia na hora do acidente. De acordo com testemunhas, a van viajava de Nova Módica, sentido Itambacuri, e a carreta no sentido contrário. Aproximadamente neste ponto, houve o contato lateral entre os dois veículos. William diz que não teve como evitar o acidente. O motorista da van invadiu a contramão e bateu na lateral do veículo. Você vê a pessoa vindo sempre para cima, você não tem o que fazer, né? Você está doido. Foi rápido demais, foi uma coisa muito rápida. Graças a Deus que todo mundo está bem. O importante é isso. O caminhoneiro acompanhou o socorro dos feridos pelo SAMU. A pessoa que não foi para o hospital, ninguém machucou. Machucouzinho, machucouzinho, mas não foi nada grave, né? O importante foi isso. Pedaços da lataria da van ficaram presos no veículo de carga. Outros objetos ficaram espalhados pela pista. Manuel chegava para o trabalho na lavoura por volta de seis da manhã. Ele diz ter escutado o barulho do acidente e foi socorrer as pessoas. Escutei o barulho e virei para trás. Quando eu virei para trás, eu só vi a van balancear na frente, né? Balancear na frente e o cara parou. Aí o van parou atrás, porque eu voltei e já estava... Tinha levado socorrido o motorista. O labrador já perdeu as contas de quantos acidentes já viu no mesmo local onde a van bateu na carreta. Como sempre acontece. Deve ter uns três meses, um caminhão quase tomou ali dentro aí. Caminhão de vidro, pedra, quase tomou. Acho que o cara cochilou. Colocou o problema aqui a ponte. É a ponte. Aquela ponte ali era estreita demais e os povos é meio... É meio violento, né? Não é, pensa só que quer ir embora. Não pensa no dia da manhã, aí complica. As vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves ao hospital de Itambacuri. A gente tem a nota que a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Módica informou que está acompanhando a situação das vítimas e prestando a assistência necessária. Isso é muito importante. Há pouco, né, antes de começar o Balan Geral, eu conversava com o Igor Pierre, que é do Corpo de Bombeiros, um grande amigo, irmão. E ele falava, é, Nicomet, essa buracada aí na 116 causando acidente. Dá trabalho para o Corpo de Bombeiros, dá trabalho para a turma do SAMU, que presta um serviço maravilhoso também na região. E fica aí, ó. A gente sofrendo com isso aí. Olha o moço reclamando lá. Só tome conversa, ah, tá lá, a cabeceira da ponte tá ruim, o pedaço lá tá... É, mas tem que esperar passar o período de chuva, né, para o pessoal mexer, recapiar a pista. Pacientes, né, que estavam indo fazer um tratamento. Quer dizer, você sai de casa, ô, bença mãe, bença pai, bença fulano, beijo aqui. Eu vou lá fazer esse tratamento, o exame, se Deus quiser, não vai dar nada. E eu volto para casa, ó, na estrada que acontece.